Não vá e sai, desarmei Já fui nem sei alguém, já tive alguém Não vá e sai, já me virei Já fui, voltei, ninguém ligou Ninguém Quem tem desabalado amor, desabalado são Não quer saber de nada além, saber de nada é bom Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Pedir pro santo espanto e som Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Não vá e sai, desarmei Já fui nem sei alguém, já tive alguém No vá e sai, já me virei Já fui, voltei, ninguém ligou Quem tem desabalado amor, desabalado são Não quer saber de nada além, saber de nada é bom Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Pedir pro santo espanto e som Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Não vá e sai, desarmei Já fui nem sei alguém, já me virei Já fui nem sei alguém, já me virei Já fui nem sei alguém, já me virei Já fui nem sei alguém, ninguém ligou ninguém Quem tem desabalado amor, desabalado sou Não quer saber de nada além, saber de nada é bom Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Pedir pro santo espanto e som Quem tem desabalado é o fim, choveu o tamborim Aplausos 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 Aplausos